Foi uma falta dura, o juiz tem que mostrar autoridade agora. Ribeiri! Não tem gol de falta, nem rebote. Foi muito bem o goleiro agora. Bola enfiada com açúcar. E ele se manda para o ataque com a bola. Mandou o cruzamento para o meio. Defendeu o goleiro, pegou na trave. Nessa dividida a bola sobrou. Karim Benzema. Benzema. Benzema, partido para dentro. Buscou os companheiros da área. Rashford. Gabriel Jesus. Dembélé. Vamos jogar por mais dois minutos aqui. Rashford. Gabriel Jesus. Martial. E ele entrou. Gol! Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada, sim. Garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Finalização foi de bem pertinho. Só empurrar para o gol e sair para comemorar. Claro que não era um lance difícil, Thiago. Tá aí o ap... E o jogo começa de novo. Etapa final. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Precisão no passe. Tá acertando tudo no jogo de hoje. Gabriel Jesus. Dividida e a bola tá solta. O time pode sair em velocidade para o ataque. Mbappé. Que belo chute. Se sair o gol, eles voltam ao jogo. Salva o goleiro. A queima a roupa. Que defesa, Caio. Monstro. Foi no reflexo. Quando ele... Que dira. É caixa, é caixa, é caixa e é gol. Olha, Thiago. Talvez tenha sido o primeiro toque dele na bola. Não sei. Mas esse gol mostra que o técnico mexeu bem. E que o atleta tem estrela. Eu quero ver de novo como essa bola entrou. Foi uma excelente cobrança de escanteio. Lá pelo lado esquerdo. Uma jogada que o time gosta muito. Gabriel Jesus. Otamendi. Martial. Dembélé. Rashford. Vai pintar ataque perigoso. É apenas tiro de meta para o goleiro cobrar. Marquinho. Dani Alves. Cortado ali o passe no meio do caminho. Linda enfiada do Benzema. Deu o Lofel. E é gol. Gol. Com esse empate, depois de estar dois gols atrás, o jogo volta a ficar totalmente aberto. Que categoria, Caio. Encobriu o goleiro. Gol de craque. Juntou categoria e visão de jogo. Olha o time inteiro. Merece bicho em dobro. Foram buscar um empate impossível. Dembélé. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que... Arriscou de longe. Como diria um ídolo nosso, um amigo nosso, Caio. Ele viu o espaço e pensou. Agora eu se consagro. Mandou longe. E acabou com o ataque, né? Não devia ter arriscado de tão longe. Dembélé. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. E ele se manda para o ataque com a bola. Dembélé. Casemiro. Tinha um adversário ligadasso no meio do caminho. O passe não chegou. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Abriu na lateral. Foi falta, mas ele levou vantagem. O árbitro fez muito bem em deixar o jogo seguir. Kedira! Um time, pelo menos, está insatisfeito com o empate. Mas está difícil conseguir o gol. Martial. Aurier. Pegou a bola de volta. Otamendi. Mate. Alberto. Rashford. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Lá vem Douglas Costa. Martial. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Gabriel Jesus. Bola retomada. Pode pintar o contra-ataque. Vamos ficar de olho nesse ataque. Falta marcada. E é perigosa. O time passa a frente no placar. Vai jogar em vantagem agora. Só não pode chamar o adversário para cima. Ainda tem muito jogo pela frente. E essa foi na veia. Muito. Vamos. Brasil. Tchau. 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 Forte mesmo, no lado esquerdo Ele vai saindo decepcionado ali porque sabe que não jogou absolutamente nada, Caio Foi uma atuação bem abaixo mesmo, Thiagão Acontece com todo mundo Ele não pode se abalar com isso O juiz para o jogo é falta Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá Martial Tabela bem feita Nhaque Williams Gabriel Jesus Buscou os companheiros na área Aí fica fácil para o goleiro Ele mostra bom o controle de bola e fica com ela Aure Caio Ribeiro A torcida sentiu que é o momento de aparecer, de fazer barulho O time está ganhando Para quem está em campo, o momento é de aproveitar essa força da arquibancada Para buscar aquele gás a mais, para manter o resultado Nada de pressa para definir a jogada Eles vão rodando a bola O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada Os minutos vão passando A emoção aumentando Não tem nada resolvido por aqui Aure Ele recebe ajuda E a bola não está queimando no pé de ninguém Os passes estão saindo direitinho Estou gostando dessa paciência para rodar a bola O índice de acerto nos passes chama a atenção E aí cruzou no colo do goleiro Ficou fácil Kedira Vai pintar ataque perigoso Gabriel Jesus Dani Alves E eles não desistem Partem para cima tentando empatar Lance perigoso para o Benzema No travessão Fresh forte A arrancada é boa e pode ser perigosa O juiz marcou é pênalti Que hora para errar em defesa Eita Está marcado o pênalti Mas cadê o cartão professor? O juiz acertou em ter marcado o pênalti Mas deveria ter expulsado o jogador E é gol! Ele não tremeu no pênalti No replay deu para ver que ele olhou para o goleiro Antes de bater, deitou no cara, que isso Pênalti bem cobrado é o que entra É assim que funciona Então claro que esse pênalti foi sim bem batido Di Maria Apita o árbitro Marcos Rashford Marcos Rashford Não pode perder para tirar o... Rashford Gabriel Jesus Martial Que dira Linda enfiada do Benzema Deu o Lofel Bragg Ótima chance para ficar na frente Olha lá, gol E gol Ele não tremeu no pênalti E aí